Chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui no plantão glorioso deste sábado. E eu vou sabadar com vocês com boa notícia. Vamos esquecer por enquanto esse papinho de final de Taça Rio e vamos pensar em reforços, né? O Botafogo, segundo a TNT Sport, fez uma sondagem ao atacante Joaquim Larivei da Universidade de Chile. Olha, acompanha o futebol sul-americano, gosto muito, né? Inclusive, cadê a produção? Tá aqui, a produção me mandando a camisa da Laú. Gosto muito, tenho camisa, torço pra um monte de time aí na América Latina. Então, assim, o Larivei, galera, se quem dizia que o Cano é que era o cara, o Larivei tem uma média muito parecida com a do Cano há três, duas temporadas, né? Quando ele jogava na Colômbia. O Larivei joga na Universidade de Chile, né? Que é um futebol mais competitivo, né? Sob o meu ponto de vista, né? Gosto muito do futebol colombiano, mas acho o chileno um pouco mais competitivo. Joga numa equipe grande do cenário chileno e tem uma média de 0,5 gol por jogo desde a temporada passada. Em 2020, o Larivei foi vice-artilheiro do Campeonato Nacional com uma média de 0,53 gol por jogo. E esse ano mantém a média, 0,5 gol por jogo. A cada duas partidas, o Larivei guardam a bola nas redes do adversário. Então, é uma sondagem interessante. Se houve a sondagem, é com a autorização do CEO e também com todo o aparato de estatísticas, o aparato técnico da consultoria externa que está ajudando o Botafogo nessas contratações. É uma sondagem que me deixa satisfeito, porque Joaquim Larivei é um jogador com capacidade para mudar o panorama de jogo. É um cara com presença diária, não precisa de muita coisa para fazer gol, é um cara de um toque só na bola. Então, se você tiver curiosidade, pesquise aí no YouTube os gols de Larivei com a camisa da Laú. E já passou por outras grandes equipes no cenário sul-americano, jogou no Cagliari na Itália, começou no Huracan da Argentina, mas tem passagem por grandes clubes e marcou também no Serro Portenho. O time para o qual Gatito Fernandes torce, ele também marcou lá no Serro Portenho muitos gols, inclusive em grandes clássicos contra a Olímpia. É um cara que eu assino embaixo para o Botafogo investir e trazer. Vamos torcer para que o Botafogo consiga vencer a concorrência de algumas equipes do cenário nacional e que disputam Série A. Por exemplo, o Fortaleza do Vojvoda está também sondando a situação do Joaquim Larivei. O Cuiabá também está sondando, o Atlético está sondando, o Atlético Paranaense no caso. O Botafogo não tem uma concorrência muito tranquila, mas vamos ver. Quem sabe o Botafogo apresenta uma proposta razoável. De camisa, meus amigos, nenhuma dessas aí é maior que a do Botafogo. Então se ele quiser realmente, como Loco Abreu, Lodeiro, que deu até entrevista esses dias, falando sobre dispensar propostas da Europa para jogar no Botafogo. Então a camisa pesa, a gente só precisa respeitar essa camisa do Botafogo. Aliás, eu quero parabenizar Carlos Salomão, que é diretor do basquete do Botafogo. Contra tudo e contra todos o Botafogo tentou. Ontem caiu nas semifinais do Campeonato Brasileiro, mas contra tudo e contra todos, sem investimento, sem apoio, conseguiu levar uma equipe a uma posição honrosa, pelo menos até as semifinais do Brasileirão de basquete. Parabéns aí ao time do Botafogo, estou com a camisa aqui do campeão sul-americano. Galera, hoje tem final da Taça Rio, Vasco e Botafogo. O Botafogo mantém o mesmo time da última partida contra o Vasco da Gama, onde perdeu por 1x0, sem quase ameaçar a equipe Cruz Maltina. Quase o mesmo time. A única alteração é o Ricardinho no lugar do Matheus Frizo. Então, o primeiro volante Romildo, mantido. O segundo, o Ricardinho, com o Pedro Castro mais avançado. Eu prefiro o Botafogo assim. Ricardinho, para mim, não tem qualidade para jogar mais avançado ali como um meia. O Pedro Castro também não é esse meia, mas para o que se tem hoje, acho ainda melhor que o Pedro Castro jogue mais avançado do que o Ricardinho, pela qualidade técnica, pela velocidade, por estar com melhor forma física. Então, o Botafogo vem com o Douglas Borges, o Varley é mantido, o Jonathan ainda sentindo um desconforto. Está certo, gente. Isso daí não vale nada. Vale a cabeça do Chamusca e a dignidade do Botafogo, mas para a gente, torcedor, o que vale é a partir de semana que vem, a partir do jogo contra o Vila Nova. Então, vai o Varley, Souza e Canu, mantém a zaga, a zaga jovem. O PV, que foi comprado, PV é nosso, na lateral esquerda. Romildo, Ricardinho, Pedro Castro e também o trio de ataque mantido, com o Navarro lá na frente, Marco Antônio e o Ronald. O Botafogo, para ser campeão nesse jogo, que seria o jogo do milhão, mas a Ferdi não tem dinheiro para pagar. Então, é o jogo do zero reais, que não vale absolutamente nada esportivamente, financeiramente. Vale a cabeça do Chamusca, a continuidade do trabalho dele. Então, o Botafogo precisa, para ser campeão direto, vencer por dois ou mais gols de diferença. Se vencer por um gol de diferença, vai para os pênaltis. Se empatar ou perder, a vaca dele vai para o Brejo. A gente espera que o Botafogo possa começar um novo trabalho com um profissional mais sério. Jorge Braga, estou gostando do teu trabalho, hein, cara? Estou gostando. Você está causando um rebuliço. E a gente espera que o Botafogo consiga, pelo menos, entrar na Série B, já com o Luiz Oiyama, com o Daniel Borges, com os reforços que vem aí. O Larivei seria maravilhoso para o Botafogo conseguir chegar, pelo menos, competitivo na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. Para quem está interessado nessa partida da Taça Rio, começa às três horas da tarde, galera, com transmissão da Botafogo TV. Está certo? Logo após, temos pós-jogo. Não sei se após a partida. Acho que nós vamos fazer o nosso pós-jogo lá para as oito horas, esperar o pessoal falar do Botafogo, falar, falar, falar. Depois a gente faz uma análise, de repente, trazendo novidades sobre contratações e reforços. Fico por aqui, galera. Um grande abraço e saudações ao Vinícius.